Provavelmente 10, 20 anos de tempo, a gente vai olhar para isso e você vai se lembrar deste ano, com certeza. Verstappen fala de estratégia diferente e é perguntado sobre pontos positivos de Hamilton. Verstappen, que irá começar de pneus macios, ao contrário de Hamilton, que irá de médios, explicou se essa estratégia diferente era planejada desde o início. Bem, naturalmente não foi, porque eu queria tentar começar no médio, mas eu me espalhava. Mas eu me senti bem, no longo prazo, também no soft, então não foi realmente uma decisão difícil de fazer para dizer, ok, vamos focar no soft. Verstappen contou com a ajuda de Sérgio Pérez, que deu um vácuo para colaborar com sua volta rápida. Sim, foi discutido antes do qual, foi muito bom, foi bem executado também. Qualquer o erro, eu poderia ganhar um 10 para o turno 9, não é uma longa straight. E em meio às trocas de farpas entre Hamilton e Verstappen nas últimas semanas, foi pedido para ele falar pontos positivos de seu adversário ali, cara a cara. E olha só! Eu não acho que vocês realmente precisam fazer isso. Eu quero dizer, eu acho que o Lewis já ganhou tantas campeões, mas também, este ano, eu acho que nós estamos nos empurrando, nos empurrando, certamente em algumas caminhões, para o limite, você sabe, nós estávamos realmente, basicamente, tentando conseguir tudo sair das nossas caras, os pneus, para o último lapo, para o último corno. Isso foi, sim, muito divertido, para a maioria do tempo. Isso é normal na campeonata, e provavelmente em 10, 20 anos de tempo, as pessoas vão olhar para trás, mesmo eu e vocês vão se lembrar este ano, por certeza. Mas nos conta, acha que essa é uma das melhores temporadas dos últimos tempos?